Fala galera, começando mais um videozinho aqui galera, mostrar algumas coisas aqui da região que eu moro, hoje eu vou estar mostrando aqui ó, que eu tenho para mostrar para vocês aqui galera, estou no meio de uma mata aqui, pessoal escuta piada de passarinho e pisada de bicho, algum ser humano que estiver me escutando também né, que mata e tem ouvido né, então parei de ter ouvido, mostrar aqui galera, uma coisa engraçada, você que já estava vendo esse vídeo que não me conhece galera, meu nome é Barroso do canal Inventando na Hora viu, e você que está assistindo o vídeo já mete o beijo no like, quem não é inscrito já se inscreve viu, olha aqui ó, encontrei aqui galera, você que conhece né, bem dessas coisas ó, isso aqui chama-se um curral de boi né cara, para quem não conhece, e foi abandonado aqui viu cara, acho que o dono abandonou, não sei se está abandonado, sei que não tem ninguém né, então vou estar mostrando ali outras coisas ali galera, tem uma região, nós estamos na região aqui que a população, a maioria da população galera, vai embora, viaja pro sul, vai embora pro sul né, vou mostrar ali um negócio incrível ali galera, vou mostrar ali, acompanha o vídeo aí até o final, que vou mostrar um negócio incrível aqui para vocês, para lá, chegar aqui embaixo dos pezinhos de manga, queria achar mesmo uma manguinha, quero comer mas não tem, estou com fome e sede, mas aí os bichos hoje chegaram primeiro do que eu, nós vamos ali mostrar, acompanha aí, olha galera galera, galera galera, vocês galera, gente boa galera, olha só, barranco, olha só o que eu encontrei aqui, nessa maia, tu é doido menino, agora eu faço que nem o Alan dos Pio, tu tá doido menino, mas é fundo mesmo, não dá nem para ver, Deus me deu soltar esse, essa câmera lá, não dá para dar zoom mesmo, não tem nem como ver nada lá, embaixo né, mas não tem um pingo de água mesmo, mas é um cacimbão mesmo que eu vou te falar, caprichado mesmo, pode ter certeza, que chama cacimbão, na nossa região aqui, isso aqui, acabei de dizer que é os ignorantes, antigamente o povo era ignorante, era não meu irmão, porque o povo de antigamente gostava da coisa bem feita, sabe, o pessoal gostava da coisa bem feita, tirava a água, botava aqui para os bichos, entendeu, esse tanquezinho aqui né, cavaram o cacimbão mesmo, foi com vontade né, aqui, esse cacimbão nada nada, ele dá na faixa de uns 5 a 10 metros, não, não dá 10 metros não, uns 5 metros de fundura ele tá dando, ou mais, né, mas anda gente aqui direto cara, olha, isso aqui é assim, anda gente, então, agora eu tô, tem muitas árvores bonitas galera, ó, essa é a Odissica, muita coisa linda né cara, olha aqui o que eu já tô vendo aqui galera, isso aqui não é o que eu tenho para mostrar para vocês ainda, aí é só um estábulzinho pagado eu acho, outra casinha aqui abadonada, ó, abadonada eu acho, não sei, mas aqui anda gente, mas aqui anda gente, ó, tem pegada de gente aqui, uma casinha aqui, vocês querem entrar galera, uma casa comigo, vocês querem entrar, eu entro ou não entro, vamos ver aqui, vamos ver aqui, só que eu não vou entrar não que, me parece que o dono aqui, mas os morador que tem lá dentro, o dono botou esse garrancho aqui justamente para ninguém entrar, olha, olha os morador que tem aí dentro, demais mesmo, esses são os moradores daqui, é os morcegão, olha as tantas, é os únicos moradores que estão tendo, eu acho, mas algum outro né, mas é uma casinha bonita viu cara, aí todo mundo, olha aí, que bichão, rapaz é manso, eu acho né, e aí cara, tudo bom, como estão as coisas macho, e aí, e aí cara, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, é mais assim, rapaz, eu acho né, ai fresca aí, aqui é dois palitos para ele trazer essa cerca nos peitos aqui, e me levar, tu é doida, olha o tanto de mosca perreando o bichinho cara, se ali é o antal de uma mosca galera, Chupando o bichinho Tchau Valeu amigo Aí Olha a casinha de type galera Como é linda Viu cara Como eu falei no vídeo Em outro vídeo aí galera Eu quero fazer uma casinha De type assim Parecida Do mesmo jeito de quando eu morava Com minha mãe Se Deus quiser ainda é fácil É muito linda né cara Para quem já morou Numa casa dessa Quem é aqui da nossa região norte E na ordeste E já morou numa casinha dessa Mas não sabe do que eu estou falando E é bom demais o cara morar Numa casa dessa Muito bom Te garanto Ai dá uma saudade meu irmão Que o coração Quando a gente era criança Morava naquela casa Lá no meio interior Chegava a hora do almoço Minha mãe jogava ali Uma coisa de Feito de palha de carnaú Era a nossa mesa Nós sentava todo mundo no chão Rudeado E a minha mãezinha Ia botar a nossa comida ali Cara Ai Dá uma saudade mesmo Que o cara for fraco Eu como eu perdi minha mãe Muito cedo Cara Dá aquela saudade tão grande Que Às vezes as pessoas Não entendem A vida da gente Né cara Que Você passa Cada coisa Aí aquele ser humano Só faz ele criticar Pelas coisas que você passa Né Aqueles momentos ruins Você está passando Mas eu Em momento algum Minha mãe morreu Minha Minha mãe morreu Em momento algum Galera Eu parti Pra Outro tipo de coisa Errada Sempre Ergui a cabeça E continuei Apesar dos Da família Pensar Que eu ia ser um vagabundo Mas graças a Deus Eu sou um cara Que eu sou um cara Posso falar Que eu sou um cara Vencedor Na minha vida Né Então Vamos deixar a tristeza de lado Bora Continuar nossa viagem aqui É melhor Mostrar uma coisa ali Que eu já estou vendo Galera Bora lá Aí galera Aonde o João de Barro Fez a casinha dele Mas Mas a Joana Né Ele e a Joana Fizeram a casinha dele Aí ó Aí aqui Era uma outra casinha Também Só a Taperu O cara derrubou E talvez aproveitou As telhas Né Aí Abadão Aqui foi uma família Foi criada Com certeza Né cara Uma família que deixou Ou Recordações boas Ou más Lembrança Né Que a quem foi criada Que uns Tem recordação boa Às vezes Não adianta reclamar Né Tem outra coisa aqui Que eu vou mostrar pra vocês Às vezes Não adianta reclamar Né cara Que Eu tenho recordações boas E ruins Lá Da onde eu fui criado Né Então Eu prefiro Eu quero recordar As boas Né As unhas A gente deixa pra lá Outra coisa aqui Galera Que eu tenho pra mostrar Pra vocês Olha só Olha só Esse é o Mandacaru Galera Pra nós aqui Nós chamamos Cardeiro Mas muitas Outras regiões Aí chamam Mandacaru E aqui também Né Chama Mandacaru Aí tem Daqui Foi Onde gerou A música Do Luiz Gonzaga Ó galera Ó galera Outra coisa ali Impressionante Galera Que as companhias De energia Não vê isso Né cara Elas deveriam E cumprir E cumprir o papel Delas Dela Né Que diga Olha aí Ó Ali chega Tá seco Meu irmão Isso aqui é um perigo Tão grande Cara Um bicho Até o bicho Morrer aí Tá seco Assim É da árvore Roçar Na Na rede De energia E queimar Cara Isso aí Olha só Perigo Perigo Meu irmão Um perigo Cara Tu é doido Isso aí Dá um vento Grande Vai Passando até Um bicho Aqui embaixo Meu irmão Morde um choque Isso aí É uma voltagem Enorme Uma rede De energia Dessa Cadê o bicho Tem um bicho Aqui Escuter As pisadas Mas não Vou Encostar No arame Que Posso Tá correndo Risco De levar Choque Aqui Né Galera Olha A rede De energia Encostando No fio Ou No pau Isso aqui É um pau De juazeiro Cadê O bicho Eu vi Um bicho Se mexendo Aqui Entrou 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 Dentro Um buraco Galera Esse foi O vídeo De hoje Galera Espero Que vocês Tenham Gostado Viu Quem gostou Já mete o dedo No like Viu E Vamos Pro próximo Vídeo Galera Se Deus Quiser Com a ajuda De Deus Vamos chegar Lá Bora lá Vídeo